Celebridades, influencers, podem ajudar na disseminação de informações a respeito do transplante de pulmão? Transplante de pulmão é pouco conhecido pela população geral. O doutor Ricardo Figueiredo, que é médico pneumologista, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, ele é coautor de um estudo apresentado aqui no RS a respeito exatamente de informações a respeito de transplante pulmonar. Não é isso, Ricardo? Obrigado por ter parado aqui e conversado com a gente. Verdade, Mauro. Esse tema é um tema de extrema relevância para toda a população, porque o transplante de pulmão ainda não é totalmente disseminado em vários centros da América Latina. Então, esse estudo, que foi um estudo colaborativo do MECOR, capitaneado por o doutor Ivan Chérez e o doutor Calderon, do Equador, ele mostrou justamente como é importante estudar o fluxo de disseminação de informações na internet. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar em sites de procura, através de uma ferramenta chamada o Google Trend, sobre como é o interesse em termos de procura na internet da população na América Latina para transplante de pulmão. E nós vimos uma coisa extremamente relevante, que existe realmente uma menor procura por esse tópico na internet, em países, por exemplo, como o Equador, a Bolívia, ainda que ainda não tenha acesso a um programa de transplante de pulmão, muito menor do que a média mundial. Uma coisa muito relevante também nesse estudo foi a importância das celebridades, como você falou. Então, por exemplo, quando celebridades são submetidas a transplante de pulmão, isso aumenta muito a procura. Esses dados foram dados exclusivos de América Latina, ou são dados mundiais que foram extraídos do Google? Perfeito. Até para entender esse fluxo, a gente tem que ter uma comparação. Então, nós comparamos os dados da América Latina com os dados mundiais. E o que nós vimos é que nos países da América Latina ainda existe menor procura desse tipo de informação. Mas como a gente tinha conversado, por exemplo, países, por exemplo, Nick Lauda, que foi realmente submetido a transplante de pulmão. Nick Lauda, olha, por causa do acidente, da queimadura? Ele teve lesões pulmonares? Ele foi submetido a um transplante de pulmão e isso gerou uma alta procura por transplante de pulmão. E também, com relação à Argentina, nós tivemos o mesmo fenômeno também, com uma cantora muito famosa. Então, nós vimos o poder, na verdade, de um fluxo de informações positivos para proporcionar a maior disseminação de centros transplantadores de pulmão na América Latina. É, e talvez isso seja interessante extrapolar isso para outras doenças, não só o transplante de pulmão. Perfeito. Transplante não é doença, né? Transplante é a solução para uma série de doenças. Mas, para doenças desconhecidas, talvez a utilização, então, de celebridades possa ajudar em relação a isso. Eu acredito que sim, na verdade. Nós temos, na verdade, o dever de criar fluxos positivos de informação para melhorar a saúde pública na América Latina. Interessante que, nos Estados Unidos, Jerry Lewis teve fibrose pulmonar idiopática. Sim. E Jerry Lewis, quando também falou a respeito da doença, ele fazia o Teleton nos Estados Unidos. Sim. E ele era portador da fibrose pulmonar idiopática. O Teleton lá era direcionado a pacientes com doença respiratória por conta de distrofia muscular. Mas, ele, como portador de fibrose pulmonar, usuário de oxigênio, ventilação não invasiva, ele ajudou a mudar esse, ou ampliar esse conhecimento a respeito dessas doenças respiratórias crônicas e usuários de oxigênio. Perfeito. Eu acho que essa generosidade das celebridades de compartilharem com a população, muitas vezes, as suas particularidades pessoais, as suas impressões em relação à doença, podem ajudar, realmente, a uma série de outras pessoas que compartilham com ela a mesma situação. Muito obrigado, Ricardo. Muito interessante esse estudo, os resultados. E obrigado a você que está acompanhando o RS 2024 pelo Pneuma Imagem. Eu sou Mauro Gomes, médico pneumologista, editor do portal Pneuma Imagem. E você sabe, o RS 2024 é aqui no Pneuma Imagem. E você sabe, o RS 2024 é aqui no Pneuma Imagem.